Fala galera do Júnior Manela, eu sou o Juninho e antes de começar esse vídeo, se inscreve aí no canal, sejam muito bem-vindos Preciso de você aqui comigo todos os dias, às 19h tem vídeo, então se inscreve, faça parte dessa família e ativa o sininho Hoje vou gravar um vídeo com Manoela Bom dia pessoal Qual é o seu Instagram? Manoela Manoela com dois L's, vai lá seguir Vai lá seguir que um dia ela posta coisa lá, porque ela não posta nada Maria Oi gente Qual é o Instagram? Maria Clara G63, segue lá Então é o seguinte galera, tem as duas aqui, teve uma trolagem muito engraçada em que a Maria trolou a Manoela Se você não assistiu, vai lá assistir que ficou muito da hora E hoje o que a gente vai fazer é levar as duas no campo, faz tempo que a gente não grava no campo Então mãe, já que você tá aí em cima, o vídeo hoje é valendo dinheiro Então traga dinheiro, porque hoje tá valendo quantos reais você acha que merece valer esse vídeo? Quem ganhar de vocês duas ganha dinheiro, quanto você acha que deve valer? 200 reais? Ela é humilde, você acha que tem que valer quanto? 300 Então vou fazer o seguinte, valendo, tem dinheiro lá? Valendo então, velho, deixa eu ver O que então? Vou fazer aqui O 100 Mano, o duro é que eu quero que a Manoela ganha pra eu não ter que dar esse dinheiro pra Maria, mas eu vou fazer, elas estão merecendo Valendo, eu vou colocar valendo muito dinheiro e no final vocês vão ver eu entregando e eu conto quanto vai dar Mas eu falo uma coisa pras duas, vai dar mais de 200 e vai dar mais de 300, beleza? Então vai dar 500 Não sei E agora pra gente ir pro campo, vamos com aquela parte que vocês amam, motinha, quem quer ir das duas? Eu 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 sabia que as duas iam querer, então é o seguinte, antes da gente ir de motinha, quem bater mais balãozinho aqui dentro de casa, vai a motinha, a Manoela começa Eu começo? Ah, poxa, eu vou perder Quantos? Quatro, sei lá Quatro, vou ver Maria Mais de cinco, quer ver? Maria vai comigo, a Manoela já começou perdendo, por favor não me decepcione porque vale muito dinheiro, velho, por favor não quero perder Vamos lá então, você curte esse tipo de vídeo com as meninas no campo, tem que deixar seu like, então vamos bater muito like aí e bater 2 milhões de inscritos Logo, por favor Partiu Então já chegamos aqui no campo e o negócio é o seguinte, se preparem meninas, principalmente Manoela que eu tô torcendo por você, vai valer muito dinheiro esse jogo E vamos fazer um desafio justo, a Maria é bem melhor que a Manoela, então não dá pra botar uma driblinha aqui Primeiro desafio que a gente vai fazer é pênaltis, eu não vou no gol em nenhum dos chutes, Manoela vai no gol quando a Maria chutar Manoela chutando, Maria vai no gol, Manoela começa quatro chutes pra Manu, quatro chutes pra Maria, façam suas apostas aqui nos comentários Não sei, se tiver bloqueado entra no meu Instagram e faz lá, vai, pro gol agora Manoela preparou Manoela, ajeitou a bola com carinho, botou na marca do pênalti, agora ela vai bater Agora ela vai bater, espera que eu sou o árbitro, eu vou autorizar Manoela, você tá preparada? Tô preparada Tomou distância? Tomei distância Eu sou o árbitro, hein? Lembrando, rebote, dois toques e um rebote Dois toques? Preparou Manoela, a batida difícil Vamos que eu tô torcendo pra ela, eu não quero perder esse dinheiro, que vai pra ela, vai pra mim, né? Primeiro gol da Manu, um a zero, hein? Tá no placar aí Um a zero? Que bom Partiu Manoela, é a segunda cobrança dela É a segunda cobrança, partiu Manoela Tá meio longe Preparou, tá meio longe, mas ela tem que bater Partiu, vai, segunda tentativa é do pênalti Gol, bateu mal, mas tá lá, mais um gol da Manu, boa Vamos Vamos Maria Mais uma Maria É, terceira cobrança da Manoela, ela melhorou, lá vai ela Ela se preparou, ela apontou para a batida Tá escolhendo canto Ela tá escolhendo canto, lá vai, Manoela Preparou, correu, bateu e gola Passou É, só de bico, só de bico Até o Gervais tá impressionado, né Gervais Red trica, que é doido, joga muito Quarta e última cobrança da Manoela A chuteira e a treinada dela fez bem, vai, posiciona Ela que está jogando bem, eu não tô acreditando que ela fez três gols Partiu Manoela, preparou para a cobrança Apontou Autorizou o árbitro Ah, quatro gols Quatro Quatro Foram quatro, eram quatro, ganhei todos Caramba, que milagre Agora eu vou ter que fazer todos, complicou para mim agora Complicou para caramba, errou um chute, já era, Maria? Não pode errar, Manoela, vai no gol que você joga bem também Agora eu preciso jogar bem no gol Você precisa defender uma só A Maria está nervosa, eu tô sentindo porque a Mano fez todas Ela vai dali? Vai Então vamos lá, Maria Ela preparou, apontou, concentrou Ela chuta muito bem na bola, hein? É verdade Lá vai Maria então, tá preparada Partiu, para a cobrança Apontou Preparou Autorizou o árbitro, correu Pegou a mão da Manoela, mas tá lá dentro Ela bate bem na bola, ela não bate de bico, ela bate bem na bola Você tem que pegar uma pelo menos Ouviu, né? Ouvi Maria preparou para o segundo chute Autorizou o árbitro Correu Maria Golaço Chapada no alto Perfeita Tô achando que vai ficar tudo igual, hein? Vamos, Mano Vamos, Mano Gente do céu, vou quebrar o dedo Lá vai Maria É a terceira cobrança Ela não quer perder o dinheiro Vamos, Mano Vamos, Mano Defende Partiu, Maria Ai, quase que ela pega Ai, que novo Quase Três gols É a última cobrança Vamos, Manoela Você tem que pegar uma Você tem que pegar uma, Mano Eu confio em você Eu confio Beijou a bola, Maria Correu Vai, goleira Vai Pula na bola, goleira Partiu, Maria Concentrou Autorizou o árbitro Maria Defendeu Na última Na última cobrança A Manoela defendeu Parabéns Na última Defendeu Então a Manoela Maria começa Porque está perdendo Manoela Vai no gol Alternadas Gente, eu preciso ganhar Então vamos lá Estou com fé Então vamos lá Vamos ver Maria Você está concentrada Ou não está Estou Então partiu É alternadas Mano, mesmo esquema de goleira Vai Vai, Maria Vai com tudo Vai, que está valendo muito dinheiro Você pode ser que você ganhe Bateu Bateu bem Bateu colocada Bateu certeira Tirou da goleira Fez o gol Agora Inverte Manoela Sinto-lhe informar Se você não fizer o gol agora Está tudo igual Primeira cobrança da Manoela Ela tem que fazer o gol Para continuar Vai correndo na bola E chuta no meio dela Partiu, Manoela Partiu Autorizou o árbitro Correio Foi só Não é Não, sai para o final Defendeu Maria Está tudo igual Meu Deus Eu vou perder dinheiro Tudo igual E a gente continua Duas cobranças Da casa Maria Você tem que fazer agora O gol para passar na frente Ou não Manoela Você tem que defender Partiu Maria Autorizou o árbitro Partiu Bateu Ai Manoela Dava para pegar Está lá gente Está lá Maria Se você pegar agora Você passa na frente Então vamos lá Moral Que brilho Vai Você tem que fazer o gol Agora obrigatório Você não pode ir lá Vai Manoela É a bola do jogo Quem sabe agora Você pode deixar tudo igual E defender na próxima Lá vai Manoela É a segunda cobrança Autorizou o árbitro Autorizei o árbitro Partiu Bateu Ela está ganhando de um gol de vantagem Se ela fizer agora Acaba Se a Maria Fizer Acaba É o momento mais triste do vídeo Partiu Maria Ela chuta bem Vai acabar Bateu Fraco Rebote Dois toques Maria Nossa Meu Deus Chutou para fora Deu uma roubada ali Deu uma roubada Mas está valendo Vamos lá A Maria tenta só tirar ali Para aqui Por que Maria Só deu uma chapadinha Errou Só que a Maria ainda tem chance de ganhar Como Defendendo Vai Maria Partiu Manoela Se você errar Acaba Está valendo muito dinheiro Você vai poder comer muito açaí Nossa Lá vai Manoela Partiu Autoriza o árvore Traz a última cobrança Vai correndo Bate bem Bate bem Bate bem Bate bem Nossa Rebote Dois toques Ai não pode Não dá Não dá Perdeu Quem então Ai meu Deus Perdeu quem então Eu também perdi Quem então Perdi Você me fez perder dinheiro Pronto Fiz gol Agora o dinheiro é melhor Eu não acredito galera Chegou a parte mais triste do vídeo Bom Vamos lá né Galera Antes Da gente mostrar o dinheiro aqui Dando para Maria Parabéns Maria Eu estou triste Mas parabéns Mereceu Ganhou Manoela Me ferrou Ganhou de virada Muito like aí no vídeo E agora deixa eu pagar ela né Cadê a produção com o dinheiro Preciso de água com a gente É Preciso de água Vem ver o que você perdeu aqui ó É Maria Clara Você Braio hein Olha o que você perdeu aqui ó Pode ir Gerva 100 Vem Maria Ó Nota de verdade Vem Vem 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Mil reais Não é possível Você vai dar mil reais para ela Eu falei que valia muito dinheiro Para a Manuela Dois reais Eu vou juntar dinheiro para comprar uma série Tá feliz? Tô Mil reais Levou Eu falei que valia muito dinheiro Você foi tonta Muito like aí no vídeo galera Se inscreve no canal Tamo junto A Maria deu sorte Eu dei azar Vai Por que que eu fui fazer isso? Mas é isso que acontece Like, se inscreve Tamo junto Até a próxima Falou E ferrou É nóis Não sai do vídeo Antes de clicar nesse vídeo aqui Ficou muito da hora Tá bom? Beijão